Olá pessoal, meu nome é Iago, faço parte da equipe TMK Solutions e esse é o terceiro vídeo então sobre o CRM, criação e gerência de leads. Esse vídeo vai ser um pouco mais extenso, tá pessoal? Eu pensei em particionar ele em vários vídeos, mas eu acredito que vai ficar um pouco desconexo, vai ficar um pouco pior de entender. Então eu vou fazendo um vídeo só, ele vai ficar um pouco mais extenso, mas em compensação ele vai mostrar todo o funcionamento de uma lead do início ao fim. Então eu vou vir aqui em CRM, eu vou ter aqui em CRM Home e no Home automaticamente ele vai abrir nas minhas tarefas, tá? Essas são as tarefas que eu tenho, vou mostrar na sequência como criar uma tarefa. Esses são os passos que eu conceituei no vídeo anterior, né? Processo, viabilidade, negociação, efetivação e as leads finalizadas, tá? Então eu vou vir aqui e vou criar um novo lead, tá? Então aqui embaixo eu sempre vou ter continuar, eu posso continuar o lead de qualquer lugar que eu parei, tá? Porque eu posso parar um lead em qualquer processo desse aqui. Então eu posso clicar na lead que parou aqui e continuar do processo que parou, tá? Ou eu posso criar um novo lead, ou eu posso editar uma tarefa, ou eu posso editar ou criar um comentário, tá? Então eu vou criar um novo lead, clicando aqui. Eu poderia criar um cliente novo, caso ele não existisse, né? Porque clicando aqui eu já faria o cadastro dele. Eu vou pegar um cliente que já existe, eu acabei de criar, é o CRM Treinamento. Ele já puxou o endereço desse cliente aqui pra mim. Eu vou informar se a venda é ativa ou reativa, o que é bem importante. O meio da entrada, se foi rádio, jornal, outros, TV, site, tá? O vendedor que vendeu, que fez a venda, né? Eu já apareceria automaticamente aqui se eu fosse vendedor, tá? É que o meu usuário não é vendedor, por isso que eu não trouxe aqui. O tipo, se é residencial ou corporativo, e vou avançar. Nesse momento aqui, a lead já foi criada e eu já estou no primeiro passo oficialmente. Se eu quiser salvar no primeiro passo, basta eu clicar aqui. Se eu quiser criar uma tarefa, basta clicar aqui e criar uma tarefa. Vou criar uma tarefa de teste. Destinado para o operador, pra mim, tá? Agendar tarefa, pra hoje, meio-dia. Notificar o operador, não. Se eu fosse notificar o operador, ele ia receber uma janela no canto direito inferior aqui. Bloquear etapa, sim ou não. Se eu bloquear a etapa, sim, ele só vai poder avançar pro passo 2, pro passo 3 e pro passo 4, se ele concluir a tarefa. Eu vou colocar não, tá? E a prioridade? Ok. Acabei de criar, então, uma tarefa. Poderia criar outras tarefas ou posso editar essa tarefa já criada. Só vim aqui, concluído. Concluído. Ok. Acabei de concluir a tarefa, certo? Pessoal, aqui eu poderia criar um comentário. Qualquer passo da tarefa eu posso criar um comentário, então. Da lead, né? Eu posso criar um comentário. E posso fazer uma consulta do SPC. Lembrando que pra consultar SPC, vocês precisam ter configurado a consulta do SPC, tá? A gente tem uma integração na consulta com o SPC e vocês precisam configurar isso. Tem uma vídeo pra isso, pra vocês fazerem essa configuração. Clicando aqui, então, ela faria a consulta desse cliente, né? Esse cliente que tá com a data de nascimento inválida. E traria pra vocês aqui, ó. Histórico SPC Serasa. Da mesma forma, pessoal, se esse cliente já foi cliente de vocês há mais tempo, vocês podem ver o histórico de atendimento, o histórico de OS, o histórico de conexões, o histórico financeiro e a blacklist por endereço, né? Eu conceituei no vídeo anterior, mas a blacklist por endereço, ela verifica o endereço desse cliente e verifica se não tem outro cliente inadimplente no mesmo endereço ou endereço muito parecido, tá? Pra que não aconteça de duas pessoas da mesma casa pegar a internet no nome de outra pessoa, por exemplo, e não quitar a dívida anterior, tá? E aqui, pessoal, vocês salvam, né? Vocês podem salvar, como eu falei antes, no passo 1. E aqui vocês inviabilizam essa lead. Clicando aqui, vocês colocam, ah, o cliente não gostou do preço. E aí, bota o motivo aqui, clica aqui, essa lead vai ser inviabilizada. Não é o caso, tá? Não quero inviabilizar ela agora. Eu vou salvar ela nesse passo, então, ok? E ela está agora no passo 1. Está aqui ela. Clico no passo 1 e encontro a minha lead aqui. Eu vou clicar aqui pra avançar, pra continuar, tá? Ele já vai abrir de onde eu parei. Eu vou avançar aqui. Vou colocar quais são os interesses desse meu cliente. Vou colocar aqui a internet wireless, internet fibra, tá? Perfil Wi-Fi, YouTube, redes sociais, filmes online. E vai ter 10 dispositivos na casa dele, por exemplo, tá? Ele se interessou no Supercombo Tassi aqui. E eu vou clicar aqui, marcar interesse. Ok, acabei de gravar o interesse. Se eu quiser gravar no passo 2, eu posso gravar no passo 2. Que nem eu fiz com o 1 e 1, tá? Se eu quiser inviabilizar, eu clico aqui pra inviabilizar a lead. Se eu quiser gerar um comentário ou uma tarefa, eu clico aqui. Não é o caso agora. Eu quero avançar essa lead, tá? Avancei. Então, aqui eu vou poder reservar uma porta pra fibra. Como eu escolhi um produto que não é um produto fibra, vejam, o interesse dele, sim, no produto wireless, certo? Como esse produto é um produto wireless, ele não vai mostrar pra reservar a porta aqui, certo? Se eu tivesse colocado interesse pra ele num produto fibra, vou colocar aqui, ele vai abrir pra mim reservar a porta, certo? Aqui ele traz todos os dispositivos da rede próximos a esse cliente, pra você selecionar e reservar uma porta. Nesse caso aqui não tem nenhum, tá? Não tem nenhuma caixa disponível pelo logradouro e nem pelo número próximo aqui, certo? Então, eu não vou fazer nenhuma reserva. Se eu quisesse solicitar viabilidade wireless, é só clicar aqui, ele ia abrir uma ordem de serviço de viabilidade já pra mim, tá? Se eu confirmo a viabilidade, seja ela por fibra, se eu encontrei uma porta aqui, uma caixa pra colocar ele, ou ainda, se eu sei que tem viabilidade wireless, eu marco que eu confirmo. Aí eu posso salvar aqui, eu posso enxergar aqui o histórico de ordem de serviço, né? Abertas, ordens de serviço de viabilidade. Posso enviabilizar essa lead, né? Não deu, acho que não vai ter viabilidade, não tem porta. Clica aqui, motivo, né? Falta de porta, por exemplo. Ou avança, né? Nesse caso aqui eu vou avançar, tá? Por último aqui eu tenho o plano. Vou dizer que ele escolheu, eu botei dois interesses lá pra ele. Eu vou dizer que dos dois interesses ele escolheu esse aqui, que é o plano wireless. Ele vai ser composto desses três planos aqui. Então esse produto de CRM é composto desses três planos. Cada um tem o seu valor e cada um tem um número de conexões que pode acontecer, certo? Então aqui há três conexões. Então quer dizer que ele vai poder ter internet em casa, no escritório e na chácara, por exemplo, na fazenda. Tá? O vendedor que vendeu, a forma de pagamento de adesão, essa forma de pagamento ela é cadastrável, vocês vão cadastrar a forma de pagamento e vincular ao produto, tá? Da mesma forma, a mensalidade vocês vão cadastrar e vincular ao produto, tá? O vencimento, que dia que ele quer, pós-pago, pré-pago, dia 10, dia 20. O motivo do fechamento, se foi o preço que ele gostou, se foi a forma de pagamento flexível, se foi o melhor atendimento, se foi outros, tá? Então, preenchendo tudo isso, eu vou dizer então que o negócio está fechado, certo? Clicando em negócio fechado, ele me indiz que não vai ser possível trocar de plano depois. Ok, tudo bem. Eu posso, se eu quiser, abrir um atendimento, clicando aqui, eu vou abrir um atendimento para essa lead, tá? Por exemplo, agora eu quero que o pessoal crie o contrato, crie a conexão, abra OS, agende OS, tudo através do atendimento. Só clicar aqui, mais, ele já vai abrir um atendimento para vocês e vocês já vão sair fazendo esse atendimento, tá? Vamos botar o processo aqui, adesão, e vai embora. Nesse caso aqui, eu não quero criar um atendimento. Eu quero que o meu próprio vendedor, ele faça todos os passos. O CRM possibilita isso, tá? Basta que eu clique aqui em finalizar, negócio fechado. Agora você pode acompanhar os processos de ativação junto ao atendimento anexado ao lead. Ok. Quando eu cliquei em ok, pessoal, vejam que aumentou o número de opções aqui. Agora eu posso criar o contrato desse cliente, clicando aqui, venho em mais e faço a criação do contrato. Além de criar o contrato desse cliente, eu posso criar a conexão desse cliente, clicando aqui, coloco aqui, já vai ter usuário e senha, PPPOE, para mim, informar, tá? Eu posso já criar a ordem de serviço. Aqui eu consigo ver o cadastro de pessoas dele, né? Eu posso já criar a ordem de serviço, clicando aqui. Vou criar uma ordem de serviço aqui só para vocês verem. Avançar. Vou colocar aqui adesão. Poderia colocar os itens que vão ser usados, a equipe que vai fazer esse serviço, né? Poderia imprimir já aqui, se fosse o caso, mas não é. Vou gravar. Ok. Agora já tem uma ordem de serviço aqui, certo? Se eu clicar aqui, agendar, eu já posso agendar. Eu escolho a equipe e arrasto para o operador que vai fazer esse compromisso. Já fica agendado aqui no MK, certo? Eu posso criar o assinante de telefonia, eu posso gerar nota fiscal se eu quiser, eu posso criar tarefa, criar comentário ou ainda abrir um atendimento agora se eu quiser. Certo? Então, pessoal, nesse passo aqui a gente finalizou. Se eu clicar aqui, já vai dizer, essa lead já se encontra finalizada. Então, a gente já finalizou a negociação. A gente fechou o negócio. Certo? O que eu tinha para mostrar, pessoal, para vocês nesse vídeo era isso. A gente vem no próximo vídeo, então, para mostrar um pouco mais sobre a questão do gerenciador de inviabilidades. Certo? Até a próxima vídeo. E aí E aí